Olha a Ola! Então é a Mônica! Que foi Cebola? Agora é hoje que eu vou ser o dono da lua! Trouxe um amigo que vai me ajudar a te derrotar! Mais um amigo? Você se lembra quando eu derrotei o Goku, seu amigo? Ahn! Ainda tenho a minha transformação mais forte! O Super Saiyajin Blue! Aaaaaaah! O meu Kamehameha! Tudo bem! Kamehameha! Ah, não acredito! Isso não deve ser muito forte! Essa não! Eu me lembro, mas agora vai ser diferente! Padivinha, Shi! Nossa, é essa gorducha que derrotou o Goku? Eu nem acredito! Você me chamou de quê? Agora você vai ver! Espera! Vai, esquerdão! Escolha! Toma essa! Essa não! Vai, Butterfree! Nossa, que fofa! Fofanada! Mostra pra ela, Butterfree! Ataque! Toma essa! Essa não! Vai, Bulbasauro! Use folha de leque! Ah, que gracinha! Mas... Toma essa! Ah, essa não! Vai, Pedioso! Pinchu, Pinchu! Hoje o vento! Ventania! Pinchu, Pinchu! Toma essa! Ah, que isso, Ash! Ela já derrotou quatro Pokémon seus! Você vai perder pra essa gorducha, é? Espera! Ainda tem um Pokémon mais poderoso! Vai, Charizard! Charizard! Uau, que maneiro! Charizard! Uau, que maneiro! Toma essa! Essa não! Você também perdeu, Charizard! Muito bem! Agora só resta o meu Pokémon mais fiel! Mais forte! E mais vencedor! Vai lá, Pikachu! Pikachu! Ué, vai lá, Pikachu! Vai me dizer que você tá com medo! Pinchu! Você tá com medo dessa gorducha da intrusse baixinha? Pinchu! Pikachu! nowadays! Você perdeu, Ash! Oi, Mônica! Quer saber? Sabia de uma coisa? Eu tava torcendo por você! Tuva! Essa! Essa não! Então a Mônica conseguiu ser mais forte que o Ash e seus pokémons! Nossa! Essa Mônica é invencível mesmo! E aí pessoal! Gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha! Se inscreve no canal e até o próximo vídeo! Tchau!